E nesse vídeo eu vou fazer o unboxing do Xiaomi Redmi Note 13, essa versão aqui é de 4G, não é 5G, mas que particularmente eu prefiro ele. O Redmi Note 13 foi lançado no início agora de 2024, então é um smartphone bem recente, ele vem com Android 13 MIUI 14, mas você já pode atualizar para o novo sistema que é o HyperOS, e o Redmi Note 13 é um smartphone intermediário de entrada, mas que ele já tem algumas features, algumas coisas bem interessantes se a gente considerar que ele tem um preço aí por volta dos seus R$ 1.000, inclusive foi o que eu paguei aqui nesse smartphone, lógico, eu vou deixar o link aí na descrição, nos comentários, só que tem como você colocar cupom de descontos que eu comprei esse aqui na Shopee, sim, então veio lacrado, tudo certinho. E essa versão aqui é de 6GB de RAM, 128GB de espaço, mas tem também a de 8GB de RAM a 256GB de espaço, aí é em torno de R$ 150, R$ 200 a mais, aí você tem que avaliar se vale a pena. Além de aumentar o espaço, dobrar o espaço, 256GB, vai aumentar 2GB de RAM, que melhora um pouquinho para guardar mais aplicativos em segundo plano. O interessante dele é que ele tem uma tela de 6.67 polegadas, que é uma tela grande, e o melhor é que ela tem 120Hz de atualização, é uma tela AMOLED, ou seja, uma qualidade muito boa de 395ppi, se você considerar que é um smartphone por volta de R$ 1.000, é excelentíssima a tela, e realmente muito boa. E outra, o aproveitamento da tela dele é de 88,9, ou seja, quase 89% da frente dele é tela. Querendo ou não, para um smartphone intermediário, barra ali de entrada, digamos assim, ele tem poucas bordas. Não vai ser um smartphone, assim, incrível para você jogar, precisar ali de muita coisa dele, porque ele é um smartphone ali para atender principalmente o básico. Abrir, assim, aplicativos tranquilos, né, para ele, mesmo ele tendo também, interessante, a câmera de 108 megapixels, aí a gente já sabe que nesse caso aí, a Xiaomi acaba vacilando nesse quesito, porque o software dela não é tão interessante assim, aí, ou seja, é interessante você instalar aí uma Gcam, que é lógico, sim, vai ter aqui comparativos de fotos do Redmi Note 13, em um próximo vídeo, comparar fotos tiradas com a câmera nativa, e ao instalar a Gcam, né, vou tirar fotos com a câmera do Google para você ver, sim, como que dá diferença. Porque eu já gravei vídeo até com o Motorola, e sim, às vezes a Motorola peca em smartphones, às vezes não, geralmente sim, ela peca em smartphones de entrada, barra, intermediários também, e aí você acaba melhorando as situações das câmeras com o aplicativo da Google Camera, né, da Gcam, porque ela acaba por conseguir aproveitar ao máximo ali os sensores do aparelho, o que acaba o software não conseguindo, o software original da câmera nativa do smartphone, nesse caso, igual aqui eu estou falando, né, no Xiaomi. E sim, é super interessante que esse smartphone, ele já vem com a capinha, já vem com a película, mesmo sendo uma película de plástico, assim, que vai proteger só contra arranhões, mas já vem pré-aplicada para você. Então, chegou o smartphone, você não vai ficar precisando de ir lá comprar uma capinha, ou comprar uma capinha antes, ou comprar uma película antes, porque ele já vem pronto para você usar, e vem com a fonte também de 33 watts. Ou seja, já é um padrãozinho interessante, que nem smartphones caros, mas tops de linha como o da Apple, ou até mesmo da Samsung, da Samsung é 45 watts, só que você tem que comprar o carregador separado, porque o que vem na caixa é de 25. E no caso dos iPhones, nem vem carregador, então é pior ainda, né, e aí no caso, não carrega nem mais do que 33 watts, igual esse aqui, intermediário barra entrada da Xiaomi, já vem com uma fonte de 33 watts. E eu já falei, né, câmera básica esse smartphone tem, que você tem como melhorar aí, pelo menos, as fotografias com a Gcam, mas em relação a vídeo, ele vai gravar ali o básico do básico, sem estabilização ótica, em Full HD, tanto na câmera frontal quanto a câmera traseira, e tudo em 30 fps, mesmo tendo grandes números em megapixels, quando você vai ver ali, na realidade, a qualidade não é condizente com a quantidade de megapixels. Então, para quem acha que ele vai ter 108 megapixels, e vai ser a mesma coisa do que a câmera do Galaxy S22 Ultra, que é um top de linha de 2022, e que tem a câmera principal de 108 megapixels, não, não vai ser, porque a Samsung tem um excelente pós-processamento, tem um excelente software aí de fotografia nos seus tops de linha, e que a Xiaomi intermediária não vai ter um smartphone desse, é lógico, não tem nem como comparar. Então, mesmo sendo sensoras ali de 108 megapixels, ainda assim, eles têm diferença, sim, tanto física, quanto ainda no software. O próprio aplicativo do aparelho não consegue aproveitar do máximo daquele sensor, então fica com uma quantidade excelente, mas de uma qualidade inferior. Mas, igual você vê, vem formando uma super clara câmera de 108 megapixels, uma tela de 120 Hz, Full HD+, AMOLED. Sim, isso é bom, mas muito interessante para essa categoria de aparelho aqui. A tela para você consumir conteúdo é excelentíssima. Outra coisa, o áudio também peca um pouquinho desse smartphone, mas ele é estéreo, sai tanto em cima quanto embaixo, mas se você configurar, que tem como sim você configurar o áudio, inclusive ele tem Dolby Atmos, se você configurar ele, fica muito boa a qualidade dele, sim, mas você tem que futucar. Outro ponto, já que a gente está falando de áudio interessante, é que ele vem com entrada P2. Então, caso você quiser usar fones de ouvido com fio, que tem ultra qualidade, Hi-Res e por aí vai, sem delay também, para você jogar jogos ou coisa do tipo, vai dar certo, vai ser interessante, porque tem o P2. Outro ponto também que outros smartphones não têm, é em relação ao infravermelho. Pode ser que você nem saiba o que é o infravermelho, para que serve, mas serve para você controlar aparelhos, dispositivos, igual, por exemplo, um ar-condicionado. Antigamente, que eu sou dessa época, os smartphones, alguns, tinham infravermelho, e a gente usava para transferir arquivos pelo infravermelho. Aí era só colocar o smartphone, um colado no outro, onde tinha ali um sensor com outro de infravermelho, e você conseguia enviar arquivos. Sim, precisava de fazer isso. Particularmente, eu acho que o design dele ficou bem bonito, pelo menos aqui, em relação aos notes das câmeras aqui, são enormes. Lógico que não precisava disso tudo, mas é uma questão de design, que você vê que os sensores em si, na prática, eles são pequenos. Tem essa câmera aqui, que eu acho praticamente inútil, de 2 megapixels, e que a qualidade não é lá essas coisas, pelo menos com a câmera nativa, mas com a Gcam, em breve nós veremos aqui. Então, se inscreve se você não é inscrito, curte aqui esse vídeo. Que vai ter vídeo, sim, de comparativo aqui com a câmera nativa e Gcam, em alguns aspectos, inclusive com essas câmeras mais básicas, igual a de 2 megapixels. Nós temos captura de áudio do microfone, tanto na parte de cima dele, quanto na parte de baixo, e temos também a saída de áudio estéreo, que é uma coisa que eu já reparei nele aqui, que sai tanto ali no fone de ouvido, naquela parte ali onde a gente escuta, para fazer uma ligação, quanto na parte de cima dele, e também sai na parte de baixo, como se saísse em 3 lugares, ao mesmo tempo, nesse aparelho. Eu achei super estranho isso, que geralmente os smartphones até top de linha, só tem duas saídas, uma em cima e embaixo. Esse aí parece que são três. E na parte de baixo, tipo C 2.0, não é a das melhores, as mais rápidas, daquelas dos smartphones top de linha, mas já tem. A lateral dele, é aquela lateral já padronizada, reta agora atualmente. Essa traseira dele é espelhada, suja, que é uma beleza, mas na verdade ninguém vai ficar usando ele, sem a capinha. Pelo menos a maioria das pessoas, não utiliza um smartphone sem capinha. Ao você colocar essa capinha que vem junto dele, já é uma capinha mais fosca, e fica até meio que mais confortável para você utilizar ele. O furo da câmera frontal também é bem discreto. Para um smartphone nesse preço, em torno de R$1.000, R$1.200, a versão de 8GB, 256GB, se você considerar, principalmente, pelo menos o que eu avaliei desse smartphone aqui, a tela, para você consumir conteúdo excelente, e se você configurar, o áudio dele fica também muitíssimo bom. Então vai ser um smartphone top para o dia a dia, para você utilizar aplicativos no dia a dia, básicos como WhatsApp, ver vídeos, consumir mídia. O slot tem como você colocar um cartão de memória, e um cartão SIM para ligações, ou você colocar dois cartões SIM nesse aparelho aqui, e você escolhe expandir a memória ou não. O encaixe da capinha é bem bom, é bem interessante, e o legal é que ela cobre bem a parte do smartphone, a parte frontal dele, ele segura bem, é praticamente impossível, é até difícil de tirar essa capinha do aparelho, e eu acho que não sai sozinha não, não tem como sair sozinha essa capinha e sair dele. O interessante é que a impressão digital dele, não é igual a do Redmi Note 13 5G, que ela vem no botão na lateral. Já esse aqui, a versão 4G, ele vem na tela, ou seja, digital na tela, então é igual a um smartphone mais top de linha, um smartphone mais recente, mais interessante, e ler até bem a digital da gente, você cadastrar, igual cadastro dois dedos em um cadastro só, aí independente do dedo que eu coloco para desbloquear, já é mais rápido, eu acho bem interessante. Sobre a bateria também, 5.000 mAh, e por ele ter um processador mais antigo, o Snapdragon também mais antigo, ele acaba consumindo menos bateria, forçando menos, não tem aquele processador parrudo, gastando muita bateria, e acaba sendo econômico. Por isso que eu acho ele um smartphone bem super custo-benefício, que vai atender a maioria das pessoas, até porque, até porque, em relação à qualidade, ele tem mais do que o 5G, e esse 4G aqui, eu acho sim que vale bem mais a pena do que o 5G, no quesito de que, não é todo mundo que tem acesso a 5G, e não é todo mundo que usa tanto assim redes móveis, igual estou falando aqui no meu caso, exemplificando meu caso, que utilizo praticamente o meu dia todo, e a noite em Wi-Fi. raramente eu uso rede móvel, só quando a gente sai, que fica sem Wi-Fi em algum momento, mas no dia a dia mesmo de trabalho, em casa, tem Wi-Fi, e aí pouco eu uso, e mesmo assim, só tem o 5G de verdade mesmo, numa área bem urbana, e que não é o meu caso, não é a metrópole onde eu moro, então, nem 5G tem sinal aqui, então só tem 4G, e o 4G até então está funcionando super bem, está atendendo ainda, então acredito que para 5G funcionar, pelo menos aqui na minha região, vai demorar alguns anos ainda, e fazer sentido para usar, porque geralmente ele come muita bateria, e sim, eu acho que vale super a pena esse smartphone aqui, caso você queira ainda o da versão 5G, ou a versão Pro, que aí é tudo de melhor, nem tanto assim, mas que também não é tão caro, eu vou deixar aí os links na descrição, nos comentários, você comprando por eles, você ajuda que o canal, não paga mais do que isso, e ainda consegue colocar cupons de desconto, para baixar ainda mais o preço, e comprar mais em conta os smartphones, e eu te vejo em um próximo vídeo aqui no canal, Escolha e Opinei.